E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? E hoje, como eu gosto de manter vocês sempre informados, isto é, tem pessoas que já acompanham tudo e já sabem de tudo, mas tem pessoas que ainda não sabem daquilo que está acontecendo aqui na plataforma. Porque quando eu digo na plataforma, é porque os resenhistas que acompanham o canal aí do Eliseu Silva TV, muitos apoiam o Eliseu, mas muitos não aceitam o Eliseu. Mas eu como sou defensora do Eliseu, nem sou defensora, eu falo a verdade pessoal, a verdade daquilo que eu vejo e de repente eu costumo ler as entrelinhas, porque eu conheço o canal desde quando praticamente começou e eu conheço como uma pessoa simples, eu conheço as dificuldades de todo mundo e eu, às vezes, eu entendo qual é o pensamento do Eliseu. A gente sabe que o Eliseu, ele tem pessoas que procuram de todo jeito detonar aquilo que ele faz, mas a gente sabe que Deus é maravilhoso e que ele tem conseguido realizar o sonho dele, que é de poder levar a comida, que é o mais importante, levar ali moradia para as pessoas que têm necessidade, isto é, para aquelas pessoas que estão realmente se sentindo com necessidades e estão passando por dificuldades. E a gente sabe que muitos têm colaborado e que ele tem conseguido fazer tudo isso. E, no entanto, quando Eliseu visita a dona Sueli, que leva o café para ela, para tomar um café com os meninos, a gente sabe que aconteceu de início uma compra que Eliseu fez e uma compra grande. E eu até acredito que a dona Sueli, sabedora de tudo, como ela sabia que ela não tinha geladeira para poder colocar as coisas, eu acredito que a dona Sueli comprou coisas que ela sabia que podia ficar sem geladeira. Ou, de repente, ela já conhecia a história da dona Deusa, ela já sabia o que a dona Deusa poderia fazer por ela. E, no entanto, Eliseu, como a gente sabe que tem muita cobrança ali no canal, e Eliseu, sabendo das cobranças, Eliseu já, de pronto, adianta para o pessoal. Gente, a dona Sueli não tem nenhum básico aqui para colocar dentro de casa. E, no entanto, a vizinha dela, a dona Deusa, já cedeu para ela fogão, banheiro, geladeira. O Eliseu falou isso. Gente, vocês acham que Eliseu conhecia aquilo que a dona Deusa tinha? Não, ele acreditou que a dona Deusa tivesse uma geladeira. Mas nem por isso, gente. Eu tenho que crucificar Eliseu porque ele falou. Ele falou porque ele não sabia. Ele quis antecipar porque as pessoas iam cobrar. E, no entanto, Eliseu, ele disse, gente, tem mais outras coisas para trazer para a dona... Que ele ia... Assim, através das ajudas, com certeza, ia trazer mais alguma coisa para a dona Sueli. Mas, inclusive, ele falou que a casa é muito pequena. O local aqui é muito pequeno. Não vai caber muita coisa. Então, vamos aguardar. Mas, voltando ao assunto da geladeira, gente, eu não vejo problema nenhum se ele falou que tinha geladeira. E se não tem geladeira, não vejo por que ficar crucificando. E também inventando coisas que não existem. Como eu sempre digo, botando chifre na cabeça de cavalo. Ele falou, gente, ele quis ajudar, mas não tinha e pronto. E qual é o problema de não ter geladeira? Com certeza, a dona Sueli, na hora de fazer a compra, ela já sabia o que ela podia comprar e levar para casa. Se ela não tinha geladeira. Porque, gente, geladeira é da agora. Dos tempos para cá. Porque, no meu tempo, não tem muito tempo, não. A gente não tinha geladeira em casa. E quantos não tem? E você acha que tem pessoas que não têm geladeira? Eles vão ficar na porta dos outros pedindo o vizinho para guardar as coisas para eles? Não. Eles procuram comprar aquilo que eles podem comer. Ou, de repente, eles compram coisas que dá para colocar na gordura. Na roça. Mesmo na cidade onde eu morava, lá com os meus avós. Então, fazia linguiça, botava na fumaça, ficava lá. Quando fritava uma linguiça, colocava na gordura. Matava porco, põe na gordura. É, mas assim, as pessoas que não têm geladeira, eles procuram coisas mais fáceis de guardar. Então, pessoal, eu não vejo por que ficar castigando Eliseu, ou castigando a dona Deus, ou castigando a dona Sueli por causa de uma situação, de uma geladeira. Eles ficam preocupados com coisas que estão lá no entendimento do outro. Por que que tem, por que que não tem? Qual é o problema disso? A preocupação de Eliseu sabe o que é? Levar comida, levar cama, levar moradia. Levar bem-estar para as pessoas. Ele está preocupado com o que o outro tem e o que não tem. Se tem homem, se não tem. O importante é dar de comer a quem tem fome. Colocar uma cama lá para dormir, para poder não dormir naquela pedra. Porque Jacó dormiu, colocou a cabeça na pedra. Jacó da Bíblia. Mas aqui, nós temos condições, as pessoas ajudam. Então, vamos dar uma condição melhor das pessoas deitar. Eu quero que vocês, agora, olhem a situação. Quando Eliseu falou sobre a dona Sueli, que a mulher servia a dona Sueli dando a geladeira, dando fogão, dando banheiro. E ver também a situação da dona Deusa, quando ele entrevistou a dona Deusa, que a dona Deusa disse que não tinha geladeira. Eu não vejo problema nenhum em relação a essas falas. Vamos ajudar as pessoas. Vamos tirar esse monte de picuinha. Vamos acabar com isso. Vamos facilitar as coisas, gente. Deus não gosta dessas coisas, não. Deus não gosta de coisas bem simples. Então, pessoal, assista aí o pedacinho do vídeo, para ver se você vê alguma coisa de mal nisso aí. É o meu conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Vem cá, pessoal. Eu acho que a gente consegue improvisar uma mesa aqui. usando a porta do meu amigo. Tomar café aqui. Tranquilo. Então a gente toma café aqui, nesse lugar. Pessoal, como vocês estão observando, a dona Sueli não tem as coisas básicas de dentro de casa, o que torna tudo muito mais difícil. graças a Deus, a vizinha que mora aqui, ó. Aqui é a divisa do cômodo da dona Sueli. Ela consegue ceder para ela fogão, banheiro, geladeira e outras coisas mais. Tudo nessa casa. Aqui, a minha cozinha. Rapaz, a casa da senhora é muito organizadinha. Parabéns. Obrigada. Que Deus abençoe muito a vida da senhora, viu? Aqui é um armário, né? É. Armário de guardar louça, né? É. Tudo em quarto, um pouco, né? Tudo enquanto a senhora vai guardando. O que mais? Ali é a minha piazinha. Ali eu inventei uma torneira para pia. Ah, tá aqui. Uma piazinha aqui, pessoal. Uma mesa. É, com duas cadeiras. Ali é uma estantezinha também. É, uma estantezinha de botar. Aqui um fogão. O fogão tá prestando? Duas bocas dele só passiona, só. É, né? Geladeira a senhora não tem. Notei que a senhora não tem geladeira. Tem, não. Não tem, né? Não. Pronto. E? Aqui pra frente nós temos... O banheiro. Aqui pra frente nós temos um banheiro aqui do lado esquerdo, né? É. E aqui é uma porta que dá acesso à casa de quem? De Sueli. Sueli. Eu chamo de Sueli. É, mas só chama Sueli. Ah, só chama Sueli, né? Tranquilo.